Profissões em Ciência de Dados Eu sou o Paulo Silveira Eu sou o Micael e o Renan E Micael, o universo de Ciência de Dados não é mais só a cientista de dados tem mil profissões que você poderia ser Eu que tenho pouco conhecimento já vejo que tem muitas pessoas que fazem esse trabalho todo, tem gente que limpa os dados, tem gente que garimpa os dados e centraliza isso tudo num repositório único pra ser estudado, tem gente que vai fazer as análises em cima, tem gente que vai gerar os relatórios pra mostrar pros tomadores de decisão, tem gente que vai fazer os modelos de predição, de machine learning pra adivinhar o futuro e tomar as conclusões, tem gente só responsável por colocar isso no ar e deixar rodando e utilizando o tempo inteiro e cada um tem um nome, então é super complicado, o que antes era meio tudo fazia parte da programação e BI e Big Data acho que passou uma década e essas carreiras tem novos nomes então eu queria que você pudesse dar um cenário pra gente pra que as pessoas que querem trabalhar com Data Science possam escolher, é óbvio que numa empresa um pouco menor que não tem uma equipe da cultura de dados isso acaba sendo centralizado numa única pessoa que faz tudo não é? Full Stack Unicórnio Unicórnio que acaba mexendo porque não é algo gigantesco mas considerando um cenário maior que é o que você vive quais são essas especializações desses profissionais? Antes de passar pra esse ponto é legal falar que a gente tem na ciência de dados um ciclo, um pipeline de ciência de dados então a gente começa lá na ciência de dados desde a nossa extração do dado depois que o dado ele é extraído a gente vai preparar esse dado, trabalhar ele fazer uma limpeza de forma que a gente passa pro próximo que seria o treinamento do modelo e aí a gente consiga fazer com que o modelo entenda esses dados, né? então transformar variáveis categóricas pra variáveis que vão ser feitas vão ser entendíveis por um modelo matemático depois a gente tem que verificar fazer os testes desse modelo monitorá-lo depois de colocá-lo em produção e aí que a gente colocou em produção a gente vai fazer uma visualização disso, né? de uma forma que a gente consiga colocar de forma gráfica quais são os resultados que a gente obteve então aí, se a gente for pensar se você tá numa empresa pequena você acaba fazendo lá um pouquinho de cada papel mas o ideal é que você trabalhe num time multidisciplinar onde cada pessoa vai conseguir tomar cuidado, né? e conseguir ter o seu domínio em cada uma dessas caixinhas o conhecimento num todo eu acho que isso é importante pra todas as pessoas terem um conhecimento abrangente de como a minha caixinha se encaixa no todo mas é muito... você percebe o quanto que é grande, né? esse pipeline e se a gente começa lá no início, né? na extração a extração dos dados ela tem a parte de engenharia de dados a engenharia de dados é a forma com que eu vou extrair esses dados da fonte então imagina você, Paulo que você tá fazendo um programa onde você precisa coletar dados de todos os países do mundo é um programa bem complexo porque a gente sabe que o nosso mundo tem várias línguas diferentes e a gente precisa ter uma regra de negócio específica que tudo tem que convergir pro mesmo formato de campo específico então assim como que eu vou fazer pra que o CPF de uma pessoa que é o identificador aqui conhecida e seja no mesmo campo que o o identificador de uma pessoa que mora por exemplo no Canadá ou nos Estados Unidos ou na Índia ele seja colocado nesse mesmo campo aqui e que no final o nosso modelo ele entenda que aquilo é o identificador único daquela pessoa então aqui a gente já tem um desafio que é como sair desses dados de fazer eles um pacotinho que faça sentido pra que aí outras pessoas que vão preparar vão colocar no modelo usar machine learning consigam trabalhar com ele isso é precisa de uma certa uniformidade dos dados isso e é curioso você deu um exemplo porque às vezes a gente acha não é simples é só arrumar uma coisinha mas você já pegou pronto tem gente que tem endereço não tem endereço tem pessoa física tem pessoa jurídica e se você tratar todo mundo da mesma forma sem preparar os dados de nada sua conclusão lá na frente vai sair errada e se você descobrir tarde demais complicado exatamente e isso é uma coisa que a gente chama GTL que é a extração transformação e carregamento desses dados que é o load então você percebe que aqui eu fiz a extração de vários dados eu fiz a transformação desses dados de forma com que eles fiquem uniformizados e carregam eles uma base única que depois vai ser utilizada pode ser por exemplo um arquivo CSV talvez que a gente vai usar lá no Pandas para trabalhar pode ser em qualquer formato a gente pode usar por exemplo vários bancos de dados diferentes então imagina eu dei um exemplo falando de um campo específico que era o identificador de uma pessoa mas pode ser que no Brasil esses dados estão no Postgres e lá nos Estados Unidos esses dados estão no SQL Server e quando eu for para um outro local isso está no MongoDB então assim eu estou trabalhando com NoSQL com SQL com várias diferenças que precisam de certa forma estarem uniformizados no final e aí a gente falou já da engenharia de dados essa parte esse ETL que eu vejo aparecer bastante e você acho que foi a pessoa que me explicou melhor e ficou bem claro aí faz todas essas bases dados formatos diferentes cair numa única base preparadinha só para análise assim é mais fácil do que eu ficar puxando dos vários lugares não alguém tem uma coluna do meio aqui tem um lugar centralizado só para as pessoas trabalharem com os dados isso e uma das principais características dessa pessoa desse profissional é justamente o domínio na linguagem SQL porque com essa linguagem vai possibilitar que a gente faça consultas são aquelas queries que a gente consiga obter esses dados e também trabalhar como são várias quantidades de dados a gente tem até por exemplo aquele MapReduce que muitas pessoas falam a gente tem por exemplo Kafka que mexe com enfileiramento também de dados então você consegue é uma pessoa que tem muito domínio disso de como trabalhar com uma grande quantidade de dados é importante para essa pessoa e aí a gente falou da parte de extração então essa profissão chama engenharia de dados isso ou algo assim o engenheiro ou a engenheira de dados pode mudar talvez esse nome de empresa para empresa mas no geral é isso ela tem dinheiro e aí depois a gente passa para a pessoa que ela talvez é cientista de dados então a pessoa que é cientista de dados ela junto com a pessoa talvez que é a parte da estatística uma pessoa que tem formação de estatística matemática ou até mesmo de tecnologia mas que possui domínio de algoritmos é uma pessoa que ela tem mais domínio do todo então ela conhece muito bem mesmo o pipeline de ciência de dados ela consegue trafegar muito bem entre essas profissões pode atuar um pouco na engenharia pode atuar um pouquinho na visualização mas o core dessa pessoa é muito a parte de matemática porque ela precisa entender esses modelos ela precisa desenvolver esses modelos algoritmicos e fazer com que eles funcionem com os dados que uma pessoa que foi a pessoa que era engenheira de dados forneceu então eu preciso com esses dados que foram fornecidos como eu coloco isso dentro de um modelo matemático então esse é o domínio dessa pessoa e ela trabalha muito junto com o estatístico ou a pessoa que é estatista porque vai auxiliar nessa parte de distribuições vai auxiliar nessa parte de entender como os meus dados se distribuem quais são as correlações que eu tenho e quais são as funções que melhor vão performar dentro desse modelo que eu estou trabalhando então vai conseguir otimizar modelos fazer fine-tuning de modelos mudar os parâmetros permitir que as redes treinem de uma forma melhor então basicamente esse seria um papel de uma pessoa que é cientista de dados o meio do tal do pipeline exatamente mas com um conhecimento muito forte do todo acho que o que mais diferencia é o domínio matemático que a gente tem e o domínio do negócio também porque o domínio do negócio ele vai ser crucial para que a pessoa que ela é cientista consiga entender se aquele modelo está resolvendo de fato a minha pergunta ou não tanto é que a gente fala que essa pessoa que ela é cientista ela tem muito ela conversa muito com as pessoas do business ela consegue converter aquela dor olhar o dado e tirar dele as respostas então ela fala para a pessoa engenheira olha eu preciso desses dados aqui para que eu consiga fazer essa pergunta ser respondida a pessoa que ela é engenheira ela tem um conhecimento muito forte nessa parte de dados ela vai lá fazer essas extrações com o seu domínio já de programação e vai conseguir dar esses dados que são necessários e aí tem a pessoa que ela é machine learning que é uma engenheira de machine learning ou um engenheiro de machine learning então depois da pessoa que ela é cientista de dados fez seu modelo funcionar ela provavelmente pode ter utilizado uma ferramenta como o Jupyter Notebook que a gente sempre comenta que é uma ferramenta que fornece um ambiente muito interessante para testar suas hipóteses e treinar seus modelos mas aquele modelo que ele é gerado ele não está num formato que vai ser importante e vai ser production ready exatamente ele não está pronto para a produção e aí quando a gente fala de produção a gente fala por exemplo de APIs a gente fala de como fazer com que isso essa caixinha funcione em vários ambientes diferentes como que eu consigo escalar isso porque hoje o modelo funciona apenas na minha máquina ou no Collab como que eu consigo fazer com que aquilo funcione não importa onde que eu tenha uma escalabilidade grande e aí vem o papel dessa pessoa que ela é machine engineer que diferente da pessoa cientista de dados que pode não ter um conhecimento muito forte em arquitetura pode não ter um conhecimento muito forte em escalabilidade essa pessoa tem então ela consegue transformar perceba que ela tem um conhecimento de algoritmos porque ela precisa entender o que está lá para transformar aquilo e tornar production ready e aí que essa pessoa tornou production ready e consegue monitorar esses modelos vem a parte da pessoa que ela é analista de dados que ela consegue tirar daqueles dados que vieram tornar aqueles relatórios muito do BI também criar relatórios que vão fazer sentido e fazer com que aquilo seja entendível para as pessoas do business criar pode ser o Power BI vai ter o Tableau também e outras várias ferramentas que são muito importantes para esse tipo de profissional e antes a gente pensa que a gente tinha o BI que era muito focado em você olhar os dados anteriores da sua organização e tirar deles algumas características que pudessem te ajudar hoje a gente procura gerar dados para frente fazer predições que vão te dar o futuro acho que isso é muito interessante esse paralelo como as coisas foram evoluindo e como hoje a gente tem esse pipeline tão multidisciplinar é interessante porque você foi falando eu fiquei enxergando não deve ser trivial essa Machine Learning Ops Engineer colocar no ar tudo o que foi feito analisado porque além disso quando estiver rodando lá o tempo inteiro é interessante que esse modelo seja retroalimentado então os dados novos o uso novo do banco do celular entra no modelo de treinamento porque se não vira aquilo que funcionou na minha máquina rodei aqui no mês de janeiro foi aquilo passa fevereiro, março, abril aqueles dados de input de janeiro fecha o olho não olha mais é fala olha tudo vai funcionar como funciona desde o ano passado até janeiro dali então se mudou o comportamento das pessoas se teve uma pandemia se não teve foi ignorado então você precisa estar retreinando só que não na sua máquina não clicando ali no playzinho do Jupyter notebook tem que ser uma forma automatizada por isso que essa característica de alguém que tem sistemas, arquitetura até programação não é deploy DevOps que você citou do ML Ops ou alguma coisa assim exato você saber como retreinar o seu modelo de acordo com os dados que são vindo então por exemplo tem uma nova base de dados ou você vai por exemplo trabalhar com dados relacionados ao mercado mercado de cerveja então você treinando o seu modelo apenas em épocas sucessivas provavelmente você vai estar enviesado ou enviesada então é importante você ter talvez uma cadência ali de treinos que você vai conseguir depois de ter a cada 15 dias por exemplo se esse for o parâmetro que faz sentido para o seu trabalho ter novos dados retreinar o seu modelo e fazer novas predições para não ficar apenas com aquele conjuntinho ali que você acredita que está suficiente mas a gente sabe quanto mais dados melhor então nunca criar apenas um pacote não olhar mais para ele sempre pensar em colocar novos dados porque as coisas mudam com muita facilidade então provavelmente se você treinou um modelo no mercado só com os dados da pandemia você pode não ter visto como que esteve o mercado lá atrás então isso é muito importante você conseguir equilibrar isso e ter vários dados que aí vem para a engenharia mas também pensar em como você consegue retroalimentar isso que vem papel da engenharia de machine learning e você está querendo se especializar em qual dessas diversas profissões da data science é capaz de até já existir uma nova comenta aqui eu quero saber o que você está estudando qual dessas você mais gosta agradecer desde já o seu like e a sua assinatura do canal da Alura tem muito conteúdo de ciência de dados e conversas com a Micaeri que você vai gostar bastante e aí Tchau, tchau